O que é isso? Que eu curo a minha paixão Se eu contar minha função Quase ninguém acredita Cachaça e mulher bonita Foi a minha perdição Fui um grande fazendeiro Tive crédito na praça Me deprava e na cachaça Por um amor condoleiro Gastei todo o meu dinheiro Com hotel e diversão Se eu chego em casa sem pão A minha mulher me grita Cachaça e mulher bonita É a tua perdição Vem de terra, vem de gado Perde casa de varanda Com uma mulher de banda E uma garrafa de lado Depois de inveterado A mulher me deu um não E eu fiquei sem um tostão Pra tomar outra birita Cachaça e mulher bonita Foi a minha perdição E agora me vejo louco Vou parar no bar sofrendo Falando só e bebendo Fiado e pedindo troco Me acabando pouco a pouco Encostado no balcão Tomo outra com limão E grito pra fazer fita Cachaça e mulher bonita Foi a minha perdição Eu não ligo que alguém goze Se me vê embriagado Pra esquecer meu passado Mando botar outra dose Não importa que a cirrose Estrague até meu pulmão Deu-me acabar na paixão Somente Jesus evita Cachaça e mulher bonita Foi a minha perdição Amém